A minha bolsinha de Minions que eu guardei para fazer o pisca-pisca de Natal. Só que luzinha de arroz não ilumina isso aqui nem querendo, nem colocando assim duas, três, né? Dentro de cada ele não fica assim iluminado, não pisca. É uma lâmpada daquelas antigas, ó, compridinha. Quando eu era pequena elas tinham aqui uma estrelinha, que era uma merda, prendia em tudo. E aí a gente encaixa o Papai Noel, ou seja, quando queima uma, né? É só trocar aquela lâmpadazinha, né? E ele ilumina bem, sendo que agora as lâmpadas que fazem são essas assim, ó. Lampadazinha de arroz, ela é miudinha e ela não ilumina nem metade dessa aqui, que era a lâmpada que eu queria para fazer meu Minion. O que que eu achei no Mercadão de Madureira hoje? Na verdade eu achei isso aqui, assim, entulhadinho, sabe? Escondidinho, numa prateleira onde tinham várias luzes de arroz, né? Essas luzes já novinhas. E aí eu olhei essa caixinha toda ruim lá atrás e falei, ah, tenho certeza que esse pisca-pisca é do antigo e realmente era. Tinham duas caixas, eu trouxe as duas, né? Uma delas até estava esfarelando já, que foi essa daqui, estava esfarelando a tomada, ó. O Klaus trocou, essa parte aqui ela já tinha tomadinha, uma tomadinha verde igual a essa. Quando o garoto ligou, né? Ela já arrebentou todinha, né? Lógico, porque ela naturalmente era de natais passados, né? Ela é aquele modelinho antigo, ó. Ai, onde eu vou colocar meu Minion? Pra cabecinha dele, ó, eu comprei esse chapéuzinho aqui, ele vem coladinho aqui, mas eu descolo, é um feltrozinho, eu descolo e ele vai ficar um noelzinho. Olha como está ficando! Que coisinha mais linda! Agora eu vou tirar aqueles restinhos que ficam de cola quente, né? Sempre fica aquele fiozinho, né? É... Vou ver o que que precisa de um acabamento, alguma coisinha assim. Tirar as rebarbas de cola quente. Eu deixei o pisca-pisca, eu botei em um, ó, um bonequinho e aí deixei um sem nada, né? Até pra não ficar assim, um bonequinho coladinho no outro, né? Na hora de colocar na árvore. E agora vamos partir pra árvore.